Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós. Viva Ticorieso, Percor Maria. Esse dia 31 de maio, nosso último dia aqui do mês Mariano, do mês de Maria. Viva Ticorieso, Percor Maria. E hoje é dia da visitação de Nossa Senhora. Festa da visitação de Maria à sua prima Santa Isabel. Nós estamos aqui dentro da novena de Pentecostes e aparece então essa festa. Aonde que Maria apressadamente vai à região montanhosa. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Lucas capítulo 1, versículo 41. A criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus. Dentro da novena de Pentecostes aparece a visitação de Maria aqui. E Maria leva Jesus e saúda ali o seu servo João. E de fato ele ficou repleto do Espírito Santo. Santo Ambrósio, na Catena Áurea, ele fala o seguinte. A graça do Espírito Santo não conhece delongas. A graça do Espírito Santo não conhece delongas. Quem demora somos nós. Nós que somos lentos. Nós que somos lentos em entender. Nós que somos lentos em perceber. Mas o Espírito Santo tem pressa. Pressa da nossa alma, pressa da nossa vida, pressa de nós nos convertermos. Nós vamos devagar. Nós vamos lentamente. Nossos passos são passos lentos. Nós vamos devagar. Esse que é o grande problema. Maria, assumindo a sua vocação, assumindo o seu sim, ela vai apressadamente porque o Espírito Santo não tem delongas. Não demora. E aí, Santo Ambrósio, comentando sobre as virgens, ele diz o seguinte. Aprendei, ó virgens, a não vos deterdes nas praças, a não vos misturades com o povo em conversas. Então, não perca tempo. Não perca tempo com conversas. Não perca tempo com coisas do mundo. Não perca tempo aqui. A nossa vida era muito curta. Nós não podemos perder tempos com delongas. Nós temos que perder tempo com a graça do Espírito Santo. Com o Espírito Santo que está para chegar. Por isso que nessa coisa de perder tempo, eu tenho aqui sempre uma caveira na minha frente. Porque eu sei que eu vou morrer e eu não posso perder tempo. Sempre tem essa caveira aqui que mostra o meu futuro. Futuro de morte que eu vou chegar, né? E esse futuro de morte que um dia eu vou chegar, ele simplesmente me faz relativizar qualquer tipo de prazer, qualquer tipo de bem material, qualquer tipo de consolação mundana, qualquer tipo de prazer, ou de mérito, ou de glória deste mundo, me considera tudo. Porque um dia eu vou morrer e ninguém depois vai me lembrar de mim mesmo. E as pessoas que estão ao meu redor, elas também vão morrer. E ninguém vai lembrar de mim ou não vou lembrar delas mais. Para que tanta perda de tempo na vida? O que a gente perde tanto tempo com coisas fúteis? Por que a gente perde tanto tempo e não usa o tempo nosso, não usa a nossa vida, para nós ficarmos cheios do Espírito Santo de Deus? É tanta futilidade. É tanta futilidade, tanta perda de tempo, que o Espírito Santo não conhece delongas. Pela intercessão de São Xabel de Manglupe, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha, do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.